salve salve rapaziada beleza no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês a pescar carpa no pesqueiro lenisvila ele já é desbloqueado no começo então você que está com vontade de pegar a carpa e é um bom pesqueiro eu vou o material que vou estar usando vai ser uma vara omifloat 350 mulinete wincast 1500 linha 02 milímetros o carbono monolider 02 que é o flucarbono líder anzon barra zero que é para pegar peixe grande com essa vara aqui a boia pode ser boia oval boia incandescente tanto faz e a isca vai se põe mel nas duas varas a outra é a quark pro eu vou estar usando também mulinete mini spin 1200 linha multifilamento 012 milímetros chumbo 15 grama monolider 02 e anzol número 6 que é para pegar as carpas pequenas então vou estar fazendo arremesso aqui mostrando fazendo o primeiro arremesso aqui que é o da quark pro não vou estar mostrando da boia primeiro o primeiro spot para a carpa gente vocês vão estar na frente dessa casa aqui e vocês vão tomar como como local esse arbusto e esse arbusto de lá vocês vão jogar no meio trazendo ele um pouco para cá ó tá fazendo arremesso deixa a boia com dois metros dois metros e meio de fundura ela vai ficar meio bugadona não tem problema não tava colocando a mão do suporte vamos tá pegando a nossa quark pro não tá jogando ela pra lá ó quark pro se você tiver pescando quark pro você joga mais ou menos aqui ó aqui ó um pouco fundo então pode jogar tranquilo não tem problema também se for raso e quando bater o nosso primeiro peixe eu tô de volta aí pra nós eu tá gravando pra vocês bater o nosso primeiro peixe aqui na quark pro galera provavelmente deve ser uma carpa mas é muito pequeno eu acho vamos ver o que sai aí hoje tá uma carpa prata galera uma carpa de troféu aí primeira carpa aí então vamos pra próxima aí mais uma rapaziada grandona mais uma carpa aí provavelmente é uma carpa não posso tá enganado também mas saiu como eu digo ali a dica do spot eu tô fora de horário de alta é outro dia já tô fora do horário de alta e tá batendo peixe ainda por incrível que pareça tá saindo a primeira aí acho que pode ser uma carpa aí aí ó uma carpa espelho 41 reais é carpa espelho jovem então vamos pra próxima carpa aí e vambora bateu o segundo galera bateu o segundo esse é grande esse promete esse promete aqui não tá pra brincadeira não tinha fisgado as duas ali só que ela teve que sair galera e é isso é isso vamos batendo aqui vamos ver o que vai tá saindo vamos ver tomara que seja um peixe grande eu acho que pode ser uma carpa carpa jovem pela pela batideira e é isso é isso aí tá vindo o que que é tá pra ver ó tá braga botar mais força aqui no freio pra tirar logo ela da água ó uma carpa uma carpa carpa espelho jovem galera segunda a carpa aí e vamos pra próxima isso aqui é meio grandinho hein galera vamos ver demorou um pouquinho pra sair mas tá aí ó de levezinho na manha nunca dá puxão assim ó nunca faz isso aqui ó quando você tá pescando você não pode fazer isso aqui ó se você fizer isso aqui não vai demorar muito pra que você pode até arrebentar sua linha então toma cuidado na hora que você for fazer isso aí ó carpinha carpa de prata daorinha carpa e é isso vamos pra próxima aí se tiver a próxima aí galera ó mais uma capa aí isso aqui tá rendendo vamos de boa não precisa afrouxar o freio porque isso aqui ó é uma capa ó se eu botar o freio que acontece ó posso perder o bichitão continuar aqui tô buscando aqui com o meu amigo o canal dele vai tá aí na descrição vai passar lá e agora tá tirando essa capa aqui capa grande até né aí ó novecentas e setenta e seis gramas então então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo de dicas aí mano inscreve no canal e valeu então galera terminar o vídeo por aqui mano tomara que a dica tenha ajudado vocês aí a pescar carpa aí vocês estão com vontade aí mano e não se esquece de deixar o like aí no canal se inscrever comentar ativar o sininho aí pra você estar sempre recebendo as dicas aí e é isso aí mano muito obrigado você que assistiu até aqui um ótimo dia aí forte abraço valeu tamo junto